O Tribunal do Júri condenou a 15 anos e 9 meses de prisão o homem acusado pelo Ministério Público de cometer o crime de feminicídio contra Carla Tamires do Nascimento Teodoro. Tudo aconteceu no dia 28 de novembro de 2020 no bairro Doutor Eduardo, em Caratinga. Na época, a vítima tinha 23 anos de idade. O repórter Miguel Brás, ao vivo, comenta esse caso pra gente. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite pra você e a todos que estão conosco por esta edição do MG Record. O julgamento durou cerca de 11 horas e foi no Fórum de Caratinga. Portanto, o Tribunal do Júri condenou Marcos Lucas Campos, de 32 anos, a 15 anos e 9 meses de prisão. Tudo isso por homicídio qualificado, por motivo torpe, é um recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o feminicídio. Além disso também, o homem terá de pagar uma indenização de 100 mil reais por danos morais. No julgamento, Marcos confessou ter matado Carla, mas disse que o tiro que atingiu a cabeça da mulher foi acidental. Portanto, a defesa do condenado poderá recorrer da decisão. Marcos está preso desde janeiro deste ano. Carla Tamires, à época com 23 anos, foi morta com um tiro na cabeça. O crime foi no bairro Doutor Eduardo, em Caratinga. Marcos e Carla eram casados e, segundo as autoridades, eles brigavam constantemente. Porém, a mulher não havia registrado nenhuma queixa contra o homem. Portanto, quase três anos depois, saiu o julgamento sobre este caso. Saulo Bernardo.